Sou Esmerdes, hoje aqui, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, da capital dos Gaúchos, prestigiando aqui a posse do novo presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanquin, e também a posse dos deputados. Uma mensagem para o Parlamento Gaúcho. Para nós é um prazer estar aqui, até porque representando a Câmara Municipal, que libera sete vereadores, um a deputado federal e seis que estão assumindo agora a deputado estadual, mostrando a importância da Câmara Municipal, mostrando a importância do trabalho que esses parlamentares desenvolveram na Câmara e agora assumindo o posto aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual. A Câmara Municipal de Porto Alegre, passando os seus talentos aqui para o Legislativo estadual, não é isso? Exatamente, são seis aqui na Assembleia que vão assumir agora, hoje, e uma federal. Então, para nós é uma alegria, um prazer poder representar essa Câmara, poder representar esses colegas que estão aqui fazendo parte dessa história. Parabéns pelo seu trabalho, presidente. Obrigado, sucesso para todos nós aí. Um abração, bom trabalho.